Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional? Nesse vídeo de atualizar as últimas do Colorado. Sempre bem acompanhado com os parceiros do canal JB, essa é em nome de Zappay. Um aplicativo gratuito pra tu baixar agora e consultar todos os dados do teu veículo. Sim, eles são credenciados ao Detran e apenas jogando a tua placa ali tu vai saber o que tu precisa de pagar de IPVA, de licenciamento e de multa. Vale pra carro, moto, ônibus, caminhão, qualquer um veículo que atua no Brasil. Bom, JB, apareceu lá que eu tenho que pagar. Beleza. Eles parcelam em 12 vezes no teu cartão de crédito. Mas, usando o meu código JBfilho20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento. E outra, o governo brasileiro tá dando desconto pra todo território aí, tem desconto pra qualquer estado do Brasil, os caras tão dando descontinho, é pra quem pagar agora, só que tem que ser à vista. A Zappay paga como se fosse à vista, mas ela faz no teu cartão de crédito em 12 vezes. Então, paguem 12 vezes no cartão, usa o desconto do governo, bota o meu código JBfilho20, ganha o meu desconto também, e aí roda tranquilo, sem medo de blitz alguma. Beleza? Gente, vamos lá. O Internacional, assim como todos os clubes do Galchão, tem até dia 16 de fevereiro. A rodada foi pra um dia depois, então tem até dia 16 de fevereiro, pra inscrever jogadores, tá? Essa é a data limite. Detalhe que a janela vai até dia 7 de março. Vai, tem a possibilidade do Inter contratar, como já aconteceu, acho que foi o Alan Patrick que aconteceu isso. Ele chega quando as inscrições do Galchão já estavam fechadas, e aí ele só pode estrear mais adiante. Mas, enfim, tá? É 16 de fevereiro, e aí tem mais quase um mês ainda de janela. Mas o Inter quer contratar, para o Campeonato Gaúcho, tá? Para o Campeonato Gaúcho, pelo menos três posições, e tem outras duas que existe uma possibilidade. Vamos lá. Goleiro, reserva, tá na pauta. O Inter tá olhando. Não quer dizer que vai contratar. Depende mais do Anthony do que qualquer outra coisa. Se o Anthony continuar nessa boa batida, se ele for bem, se o Inter não contrata. Mas tá olhando, por segurança. Chega lá, ó, tá mais perto. Tem mais dez dias, né? Ah, mas dois, três jogos, ele foi inseguro, contrata goleiro. Não, ele passou segurança suficiente, não contrata goleiro. Mas tá na lista. Primeiro volante, todo mundo já sabe, falei no vídeo anterior, Thiago Maia e tal, já estamos cansados de saber essa história. O lateral esquerdo, reserva do René. Ah, o Tauan Lara voltou. Voltou. Tá treinando com um elenco, tá mais magrinho, perdeu peso. Mas ainda precisa de um jogador pra ali. Então, o reserva do Tauan Lara é a prioridade máxima. Aliás, o primeiro volante é a prioridade máxima, e o reserva do René, que não é o Tauan Lara, neste primeiro momento, com prioridades máximas. Um goleiro também tá na pauta, porque se o Antônio, né, der uma titubeada, o Inter vai atrás de um outro goleiro. Ainda com possibilidades, um zagueiro, porque saiu o Moleto, saiu o Nico Hernandes, o Inter acha que precisa de um outro zagueiro, pelo menos pra composição de grupo. E, se o Pedrinho, que de fato for pro Vasco da Gama, um outro atacante de velocidade, porque ficaria só com o Wanderson, o Inter vai olhar, tá? Mas aí são segunda situação. Segunda situação, não é prioridade máxima. O Inter vai dizer, bom, vai vir o Borré, o Kudê vai mudar um pouquinho o jeito de jogar, ele pode acomodar as melancias de outro jeito, jogar com dois centroavantes, tentar uma outra composição. Mas, ficaria basicamente o Wanderson como o atacante de velocidade. Então, goleiro tá na condicional, por ser o reserva, né, a gente não sabe ainda como é que vai ser. O primeiro volante, todo mundo sabe que é o Thiago Maia, esse é a prioridade fundamental. O lateral esquerdo, o Kudê já disse várias vezes que eles nem sabem quem vão contratar, mas tá na lista, tem mais dez dias pra isso. Um zagueiro, só por questão numérica, tá? Eu detesto falar zagueiro pra grupo, porque o cara joga, né? Ah, daqui a pouco o cara pra grupo tá numa semifinal de competição e aí o pra grupo jogou. Então, tu precisa ter um cara bom. Mas o Inter não vai ser aquele cara, meu Deus, vão trazer um, sabe, um zagueiro top de linha, o Gustavo Gomes, vão tirar lá do Palmeiras, vão trazer, não tem como fazer isso pro cara sem reserva aqui, né? Enfim, você entendeu a lógica da história. E o atacante de velocidade é porque o Pedrinho que tá negociando com o Vasco e aí abre uma possibilidade e o Inter vai olhar. Mas são essas um, dois, três, quatro, cinco possibilidades. Tem até o dia 16 de fevereiro, aumentou um dia, mas até dia 7 de março é a janela de transferência. Numa dessas, numa dessas, existe inclusive a chance de a gente não ter esse cara pro galchão, mas esperar até dia 7 de março, porque assim, depois é lá em julho, tá? Aí tem todo março, todo abril, todo maio, todo junho, todo julho. Tem todo julho, não. Começo de julho. Julho. É 10. Então é... Vai março, abril, maio, junho e julho. Quatro meses. Quatro meses. Imagina, quatro meses tu perde um campeonato. Tem um campeonato brasileiro que já tá... já vai tá bombando, tem Copa Sul-Americana, tem um monte de coisa que tu perderia. Mas essas são as prioridades de contratação no lado do internacional. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.